Então, ela tem o Sizer aqui, que é o tamanho, tá? São três tipos de tamanho, tá? S, L e M. M é o tamanho médio, S é o pequeno e L é o grande, tá? Então eu vou escolher um tamanho médio. Além do bordado que já está programado, não está mostrando aqui, mas está lá na parte da edição, eu estou na parte das letras, tá? Eu vou escrever aqui, já nome, J, tá? Com a setinha, está vendo que está sublinhado embaixo? Com a setinha, eu passo para o outro lado para escrever a outra letra. Eu não vou escrever tudo maiúsculo, eu tenho as páginas aqui, que eu posso estar, letras minúsculas, numerais, acentos, símbolos, maiúsculas com acentos, ó, vou passando as páginas, minúsculas com acentos, também, ó, e volto para maiúsculas. Primeira letra, coloquei maiúsculas, eu vou trocar a paginazinha aqui, eu vou colocar minúsculas, já, vou passar aqui na setinha, vou colocar a letra N, ó, vou clicando até chegar a letra N, ó, porque ele está englobado aqui em várias letras, então, eu vou clicando até chegar a ele, passo para o ladinho, vou achar no O aqui, que está mesmo, isso mesmo, ó, vou clicando, ó, até chegar o O, isso, vou para o outro, ó, passei, M, até chegar o M, ó, chegou ao M, passei, agora o E, ele está nessa caixinha aqui, eu vou clicando até chegar a ele, ó, primeiro A, cliquei de novo B, cliquei de novo C, cliquei de novo D, E, escrevi já nome, tá? Vou apertar OK, ele vai jogar lá naquela edição que a gente começou, ó, a parte pontilhadinha aqui é a borboleta, E o que eu escrevi já nome é esse retângulo aqui, com a setinha aqui, ó, para cima, eu vou posicionar ele, ó, tá? Eu posso posicionar ele um pouco abaixo, porque a máquina me dá essa área toda aqui, só que o bordado não vai preencher essa área completa, não, Eu posso ultrapassar um pouquinho aqui, ó, deixar um pouquinho aqui, entrando na área da borboleta, tá ótimo, vou apertar OK, tá? Já não quero mais fazer nenhum tipo de edição, não quero mais colocar nenhuma letra, nenhuma palavra, tá prontinho, ó, levante a barra do calcador, tá? Você tem que ir lá na alavanca para levantar, ó, levantou, aqui, o bordado que a gente programou, Programamos o já nome, ele mostra aqui, ó, e programamos a borboleta, tá? Aí ela me deu 34 minutos, que vai ser o tempo total dessa borboleta, tá? De bordado, 6 cores, o tamanho dela já foi para 10 centímetros por 13, tá? Usando um bastidor de 14 por 14, que é o original dela. Após isso, abaixo aqui o calcador e aperto Start. Essa linhazinha aqui que sobra, ó, aperto, aqui é uma tecla de Start e Stop, tá? Clico para ela ir e clico para ela poder parar. Só que antes disso eu gosto de retirar essa linha aqui, esse pedacinho aqui para poder não dar problema nenhum, tá? Então, ela vai começar a fazer o bordado, aquele que eu programei, tá? Na posição que nós colocamos ali. É só bordar. Então, gente, seguinte, ela aqui também dá para você as opções de cores, tá? Como são 6 cores, ela está me dando a primeira cor. Eu coloquei aqui uma cor rosa, mas eu posso estar colocando qualquer outra cor, tá? Ela botou umzinho aqui, eu posso colocar qualquer coisa, eu posso fazer a minha borboleta da cor que eu quiser, tá? E outra coisa, a cada cor, ela vai parar e vai pedir para você trocar a cor. Ela vai dar uma cor aqui, a próxima cor, a segunda cor, tá? E é só você trocar a linha e colocar a linha da cor que você quer, tá? Ah, gente, e outra coisa também muito importante. Eu vou deixar aí na descrição para vocês qual é a linha que se usa para bordar, tá? Qual é a linha da bobina, as especificações delas, tá? O TNT ou a entretela que você tem que usar na parte de baixo, tá bom? Vou deixar tudinho aí na descrição para vocês. E aí Tchau, tchau. Então gente, ela terminou a primeira cor. Ela joga no painel aqui pra você, mudança de cor. Você vem aqui e aperta o ok, tá? Agora é a segunda cor, tá? Ela fala aqui uma cor roxa, mas você pode colocar qualquer cor, tá? Se for colocar uma outra cor, é só repassar a linha de novo, tá? Até a agulha, trocou. Depois que você trocou, aperta o start e já vamos pra outra cor, tá? Eu vou dar uma pausa aqui, no final eu volto com a outra cor já pronta. Então gente, ó, terminamos a outra cor. A máquina parou. E tá aqui, ó, pedindo mudança de cor. Vou apertar o ok. Ela vai pra terceira cor de 6. Ainda resta 24 minutos ainda pra terminar, tá? A cor que ela deu é salmão. Se você quiser trocar, troca a linha. Se não, mantém a mesma cor. E é só apertar o start, ó. Aperta o start. Começou. Aí, quando ela terminar essa outra cor, voltamos. Então, gente, ó, já terminou uma cor, tá? Tá? Mandou a mensagem, tá? Vou apertar o ok. Vou pra 4, a quarta cor, tá? De 6, pra gente finalizar, tá? Apertar aqui o start. Daqui a pouco tô voltando. E aí E aí E aí E aí